Oi, amigas e amigos do YouTube, minhas queridas youtubers e seguidoras, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e tenho um ateliê e loja em Florianópolis, Santa Catarina. Eu estou aqui hoje com a minha netinha Isadora. Oi! Que eu gostaria de gravar uma mensagem, né, desejando a todos um feliz Natal, cheio de muitas alegrias e um ano novo repleto de paz, de prosperidade e muita saúde para todos, tá bom? Eu gostaria de agradecer minhas seguidoras, né, e as minhas... Não, não pode fazer assim. Eu gostaria de agradecer as pessoas que me seguem, né, por esse ano de 2017 e espero estarmos juntos novamente em 2018. Então, feliz 2018 para todos, tá bom? Obrigada! Tchau!